Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Pedro Granger. E porquê? Como sabem, eu fiz há uns tempos um vídeo aqui no canal onde disse que ele estava internado numa clínica de reabilitação para tratar de um problema de adição. Depois disso, surgiu outro vídeo no meu canal onde se desmentia estes factos porque disseram que ele, afinal, não estava internado numa clínica de reabilitação que ele apenas queria estar afastado por outros problemas pessoais. Depois destas notícias, surgiram mais a dizer que, afinal, estava mesmo internado numa clínica de reabilitação mas eu não fiz nenhum vídeo sobre isso a seguir porque eram mais especulações, especulações, especulações e quis esperar, aguardar, então, pela palavra de Pedro Granger, pela voz dele, pela boca dele e perceber realmente o que é que se passava antes de publicar mais notícias e andar só em especulações. E é isto que eu vos venho trazer hoje. Hoje, terça-feira, 7 de setembro, o Pedro Granger quebrou silêncio num vídeo publicado no Instagram mas mais do que estar aqui a falar sobre isto, o melhor é mostrar-vos. Assim que vou vos deixar aqui a passar agora o vídeo dele que ele publicou no Instagram com as palavras dele com tudo explicadinho para vocês entenderem e verem o Pedro Granger. Olá, olá a todos. Há já algum tempo que não partilho conteúdos nas minhas redes sociais. Como muitos sabem, em abril dei uma entrevista onde, entre muitas outras coisas, falei sobre saúde mental um tema que, graças a Deus, já é levado mais a sério nos dias que correm e sobre a fase da minha vida, o estado de enorme ansiedade que passava, que estava a viver. Percebi então que precisava de me afastar, que precisava de parar, porque às vezes é preciso parar para me organizar, para perceber o que é que se estava a passar comigo, para tomar conta de mim, para cuidar de mim, para tratar de mim, e digo-vos, é, desde que eu nasci foi das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E é muito bom poder partilhar isto com vocês todos. A alegria enorme de poder estar aqui e poder estar mais sereno, mais tranquilo, mais motivado, porque não há que ter vergonha de parar e dizer que precisamos de tomar conta de nós agora. Não tenham vergonha de dizer isso, não tenham vergonha de dizer que precisou de arrumar a casa. Eu não tive, e não tenho. E é muito bom estar assim, é muito bom estar de volta assim. Um grande abraço a todos e até agora. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.